E aí galera, beleza? Resolvi fazer mais um tutorialzinho aqui sobre edição de vídeo aqui, mais focado no Adobe Premiere Lembrando que esses programas profissionais normalmente são bem parecidos E também lembrando que eu não sou nenhum profissional nesse setor, essa área de edição de vídeos Eu me considero um novato mesmo Mas é que tem tanta gente pedindo nos vídeos, que nem eu falei no vídeo anterior que eu postei agora de madrugada Sobre uma edição básica Que eu resolvi fazer esses tutoriaizinhos para vocês aqui, tentar explicar de uma maneira simples Umas funções básicas aqui de edição de vídeo Nesse vídeo daqui eu vou focar mais no slow motion e keyframes O que são keyframes? Eu comentei no outro vídeo Frames são as fotos, são a quantidade de frames que tem em um segundo Pode ter 24, 25, 30, 60 Enfim, vários frames em cada segundo Ou seja, várias fotos em cada segundo do vídeo Para fazer slow motion, quanto mais frames você tiver dentro de um segundo Melhor vai ficar a qualidade do teu slow motion Primeiro vídeo que eu vou usar aqui para fazer slow motion foi filmado num celular mais antigo Tem uns dois anos a filmagem Vocês vão ver, eu vou usar de exemplo que o slow motion fica legal, mas não tanto Podia ficar bem melhor E eu vou usar outro videozinho aqui feito com o Mavic também Para demonstrar um pouquinho do slow motion Ele não foi filmado em 60 frames por segundo, mas a qualidade está um pouquinho melhor E no final de bônus eu vou ensinar vocês como fazer a acrobacia com o Mavic Porque aqui eu estou com a minha papagaia aqui que está surtando o cabeção Ela está bem comunicativa hoje Então vamos lá pessoal Estou com o programa aqui aberto Adobe Premiere Já criei aqui, já abri ele Que eu ensinei vocês como é que faz Vou importar os dois vídeos aqui Que eu vou usar aqui no tutorial Só puxar para cá Olha lá, já importou rapidinho Vamos começar Com o vídeo que eu falei aqui que não está muito bom Vamos arrastar ele para aqui, para a timeline Vocês vão ver, ele foi feito no celular A qualidade não é das melhores mesmo A primeira coisa que eu vou fazer é clicar aqui nele A gente pode rodar por aqui Ou ir aqui em motion Rotation Clicar aqui Vamos colocar 90 enter Pronto, foi E vamos aumentar o tamanho dele aqui um pouquinho E colocar ele mais ou menos aqui para a gente mexer Outra coisa que eu quero fazer Cortar os pedaços que não precisa aqui Que está balançando bastante no começo Vamos vir aqui Pausar aqui Cortar aqui com o Razor Tool Que eu ensinei no último vídeo Seleciona Seleciona Deleta Clica no espaço aqui Vamos deletar também E vamos chegar no final do vídeo aqui também Cortar o finalzinho aqui Bom pessoal, tem dois jeitos de fazer slow motion Ou eu clico aqui com o botão direito Que é o jeito mais fácil Speed Duration E aumento aqui O tempo do vídeo De 15 segundos vai para 30 o vídeo Vocês vão ver que vai crescer o tamanho aqui na timeline Cresceu Ele vai ficar o vídeo inteiro Em slow motion Para vocês fazerem só um pedacinho Vocês teriam que cortar aqui com o Razor Tool O pedaço que vocês querem E aumentar o tempo só daquele pedaço Vamos colocar CTRL Z aqui Desfazer isso E eu vou te mostrar um jeito um pouquinho mais avançado Que você não precisa cortar Mas que o efeito fica bem melhor E esse jeito é usando keyframes Ou seja Quadros Chave É a tradução para o português bem claro aqui Então a gente vai selecionar aqui O vídeo Ele está aqui em cima Na edição Desse pedaço do vídeo aqui A gente vai vir aqui Ou ali em cima mesmo Vamos ver o lugar que eu quero que comece O slow motion Mais ou menos aqui Aqui eu quero que comece o slow motion Como é que a gente vai fazer? Pessoal Vocês vão ver que do lado aqui Tem um stopwatch aqui Tipo um desenho de um cronômetro O que eu quero que mexa aqui em tal frame? Está selecionado um frame exatamente aqui Então eu vou colocar Scale que é o tamanho E eu vou abrir aqui Time Remapping E também vou colocar um losangulozinho aqui Está vendo o losangulozinho? Isso daqui é que eu selecionei exatamente Esse frame aqui Vamos aumentar aqui um pouco O zoom aqui Para mexer aqui Vamos arrastar aqui para a direita Onde eu quero que termine O slow motion Aqui Mais ou menos aqui Vou selecionar o losangulo com scale aqui E vamos colocar A velocidade aqui também Setinha aqui Abaixa e aparece aqui Bom Para ir de um keyframe para o outro É só usar a setinha aqui Então o que eu quero que aconteça Nesse keyframe aqui Eu quero que o tamanho do vídeo Aumente um pouquinho Aqui Vamos aumentar um pouquinho O tamanho do vídeo Vocês podem ver que aqui Na escala está aumentando um pouquinho E Eu também quero Fazer o slow motion Então segura apertado aqui o botão E vou Diminuindo Pessoal Vamos colocar lá Sei lá 60% por enquanto Para vocês terem uma ideia Que é 58% Pronto Voltar um pouquinho aqui Vou apertar play Para vocês verem o que aconteceu Velocidade normal E começou o slow motion Aumentou e diminuiu o vídeo Vocês viram que É bem rápido Mas ele dá um zoom Que é o que eu selecionei aqui E mexe na velocidade Vamos mexer um pouquinho mais Na velocidade aqui ainda Descer mais um pouquinho Olha lá pessoal 36% Vamos voltar lá no começo Olha Uma coisa bacana de salientar aqui Vocês veem que eu baixei tanto O tamanho que ele teve que aumentar Um pouquinho aqui Ele saiu daqui do Da parte que eu falei Para ele dar o zoom O que a gente pode fazer Ir bem aqui Criar o keyframe aqui Volta para esse E aqui Remove Remover esse Então vamos lá de novo Eu vou voltar Velocidade normal E O slow motion Pronto pessoal Com esse vídeo aqui Já deu para mostrar um pouquinho Para vocês Como é que funciona Keyframes Vamos deletar ele E vamos fazer com o do Mavic Aqui O negócio da acrobacia Aqui para ele fazer um turno Vamos arrastar ele Para a timeline Tem várias partes do vídeo Aqui que a gente não vai precisar Meus amigos aqui em casa Amigo meu Estava com o Mustang 68 Olha que tesão de carro Vamos voltar um pouquinho aqui Até o lugar que eu quero mesmo Do vídeo Eu chegando aqui perto Esse vídeo daqui Pessoal É Um clipezinho Curtinho aqui Que eu vou fazer em Outro vídeo para o canal Que é do Sport mode Demonstração do Sport mode Vou deletar essa parte Que eu não preciso Vamos lá para o começo Comecinho do vídeo O Mavic Que está parado Também Vamos dar um play Aqui para ter ideia Quando ele começar a andar Eu stop Dou um stop Vamos cortar essa parte Do começo Também A gente vai ter bem pouco Do vídeo para trabalhar Delete Delete aqui no espaço Ele foi para cá Tem um lugar do vídeo Que ele faz uma curva Aqui Eu fiz uma curva com ele Eu quero fazer tudo Antes dessa curva Aqui Vamos aumentar o vídeo Aqui Facinho Também Aumentou o tamanho Do vídeo Bem bacana Vamos colocar ele Bem grande Daqui a pouco Eu explico para vocês Por que Eu vou colocar ele Bem grande Porque senão Vai ficar esquisito A filmagem Depois E vamos centralizar Um pouquinho Bom Nesse ponto Aqui Eu quero que ele Já tenha feito O tunô Então vamos ver Aqui no motion O que eu quero fazer Agora mexer É na rotação Então vamos abrir Aqui Clicar no stopwatch Aqui Cliquei Ele Criou o losangulo Onde é que eu quero Que comece isso Vamos voltar um pouquinho Dar um espaço Para ele fazer isso Colocar mais ou menos Aqui Tá bom Outro keyframe Aqui Bom O que eu quero Que aconteça Aqui no final do vídeo Eu quero que ele tenha Dado uma volta Inteira 360 graus E volte ao normal Pegar aqui Rotação Vamos aumentar Tá vendo que ele tá rodando Vamos lá Até 360 Passou um pouquinho Do lado esquerdo 1 Quer dizer que ele deu Uma volta E tá com 20 graus Já na segunda volta Vamos clicar aqui Colocar 1 Vezes 0 Que é uma volta Com 0 graus Aperta enter Olha lá Ele voltou ao normal Mas nem tanto Aqui pessoal Ele deu uma volta Inteira Vamos ver como é Que vai ficar Vocês vão ver Que vai aparecer Um monte De ponto preto Aqui do vídeo Play Opa Fiz Caca Em algum lugar Agora sim Vamos dar o play de novo Vocês vão ver Que agora Agora ele provavelmente sumiu Esses pontos Aqui vamos lá Vamos dar um play Pronto Só que tá muito rápido Né pessoal Então vamos usar o que eu usei No vídeo anterior lá Vamos selecionar o keyframe Aqui Entrar em Time remapping Que é pra fazer um slow motion Aqui Vamos aumentar um pouquinho A dificuldade Vamos colocar também Um slow motion Aqui E no próximo ponto Aqui no próximo keyframe Slow motion E o que eu quero que faça Nesse espaço De tempo Aqui O vídeo Vai mais devagar Então eu vou arrastar Aqui pra baixo Vamos colocar um 60 Vamos testar aqui Tentative É O 60% E vamos ver Como é que ficou Agora Pessoal O vídeo tá Normal de velocidade E de rotação Antes e depois Dos keyframes Quando chegar Exatamente nesse frame Aqui Nesse quadro do vídeo Até esse daqui Ele vai fazer a rotação E vai diminuir a velocidade Vai entrar em slow motion Vamos apertar o play Lá pessoal Olha lá como diminuiu Bastante a velocidade Vamos diminuir mais ainda Pra vocês verem Aqui Olha lá Vamos diminuir bastante Aqui a velocidade E vamos dar um play Olha lá que bacana Pessoal Vocês veem que É uma função Um pouquinho mais avançada De edição de vídeo Mas é um negócio Muito simples Muito simples mesmo Assisti um tutorialzinho De 5 minutos Aqui no YouTube E aprendi a fazer isso Eu tava com dúvida Poxa como é que faz Não sei Entrei Assisti O problema é que A maioria desses tutoriais Aqui você vai achar Em inglês Tem muita gente Muito brasileira Que faz tutoriais Mas eu costumo Procurar os americanos Mesmo que eles são Mais diretos Tem muito mais vídeo É mais fácil de procurar Tem uma variedade maior E é isso aí E é isso aí pessoal Agora eu vou salvar Esses clipes aqui E vou colocar Pra vocês verem Aí como é que ficou De novo pessoal Obrigado aí Pela companhia Por estar assistindo O vídeo E já vou agradecer Antecipadamente Aí o like Que vocês vão dar No vídeo E é provável Clique lá Na inscrição Do canal Pessoal Obrigadão mesmo Um abraço E boa semana Aí galera Valeu